Boa tarde, pessoal! Aqui é o professor João Alberto Fabro da Universidade Tecnológica Federal do Paraná com o nosso curso de Arduino básico com Tinker Cats. Hoje estamos indo para a aula 3 e falaremos de push-buttons ou micro-botões. Primeiro deixa eu apresentar para vocês o que é um push-button. O push-button então é uma pecinha como essa aí com quatro pernas. Eu tenho uma aqui na minha mão, micro-botões porque eles realmente são micrométricos. E esses botões funcionam da seguinte maneira. Ele tem uma chavinha que quando você aperta ele faz o contato entre cada uma das suas pernas, seguindo esse diagrama aqui. Então a perna 1 conecta com a perna 3 e a perna 2 conecta com a perna 4, simultaneamente na hora que você aperta o botãozinho. Na hora que você solta ele tem uma molinha e retorna. O jeito certo de você colocar isso no próprio board está apresentado aqui. Então você vai colocar ele no intervalo entre as duas camadas de contatos aqui, de forma que todos os pinos dessa fileira conectam com todos os dessa e todos os dessa conectam com todos os dessa. É possível também conectar em X, como vocês podem ver aqui na conexão, no diagrama de conexão. Ok pessoal? Então a montagem na protoboard é que temos a montagem mais simples possível, em que você tem o LED, insere com o resistor e insere aqui com o nosso push-button. Então ao apertar o push-button o que vai acontecer? O LED vai acender. Está aqui o diagrama esquemático do circuito e da montagem. Ok pessoal? Então hoje nós vamos começar ensinando vocês a fazer essa montagem no TinkerCat Circuits e em seguida vamos passar a programar isso daí com o Arduino. Ok? Então aqui eu fiz duas montagens no TinkerCat Circuits de experimentação. Então a primeira delas aqui é um circuito simples em que eu conecto o resistor, insere com o LED e insere com o push-button conectado aqui na alimentação e no teto. Então eu vou executar a simulação. Na hora que eu pressiono o botão com o mouse, ele acende o LED. Está ok? Então está aqui feita a nossa montagem no TinkerCat Circuits. Nunca esqueci de um resistor, né? Aqui no caso estou usando um de 200 Ohm. Ok? A segunda montagem que eu queria fazer com vocês é utilizando então o Arduino. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui a alimentação do LED do VCC, do 5V, e colocar na porta 8 do Arduino. E em seguida eu vou tirar aqui o meu push-button do circuito. Então agora ficou só o circuito com o LED e o resistor controlado pela porta 8. E aqui eu tenho o meu segundo push-button que eu vou controlá-lo, controlar o funcionamento do LED a partir da leitura de uma porta digital para ver se está ou não está apertado aqui esse push-button. Então vamos dar uma olhada no código do Arduino. Então aqui eu tenho a setagem do pino 7 como entrada, input, e a setagem do pino 8 como saída ou output. E aqui no meu loop eu faço um simples teste. Se a leitura digital, digital read do pino 7 está ativa, ou seja, tem sinal 5V no pino 7, eu escrevo high no pino 8 ou acendo o LED. E caso contrário, else eu escrevo low ou apago o LED. Ok pessoal, então vou executar aqui a simulação. Está energizado o circuito. Na hora que eu aperto aqui, acende o LED, mas ele acende controlado pelo Arduino. Na hora que eu solto ele, desliga. Ok pessoal, então uma introdução bem básica a push-buttons programados aí com o nosso TinkerCAD circuitos. Obrigado e até a próxima.